Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje trouxe aqui pra vocês Volkswagen Saveiro à Venda, a partir aí de 4 mil reais. Se você é novo aqui no canal, o pessoal ainda não sabe, todos os anúncios aqui que eu pego são do LX. Eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores, por isso que eu peço que vocês tomem muito cuidado, né? Sempre sigam as dicas que eu deixo aqui pra vocês, nunca dê dinheiro adiantado, verifique sempre o lugar que vocês forem visitar o veículo e leve aí o seu mecânico de confiança. Caso você se interesse aqui por alguns anúncios, né? Eu peço que você fique até o final do vídeo, porque lá eu explico passo a passo de como fazer pra entrar em contato com eles, tá? Com os vendedores aí, mas lembrando sempre das dicas de segurança, fechado? Se você é novo aqui também no canal e ainda não é inscrito, por favor, já se inscreva, deixe o seu like, realmente é super importante e motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber. E claro, sugestões aí de veículos, né, de utilitários que eu possa trazer aqui no canal pra vocês, tá bom? Tô pegando várias ideias aqui nos comentários, então por favor, não se esqueça de comentar aqui abaixo. Bom, é isso aí, e bora com os anúncios! Primeiro anúncio, trouxe aqui pra vocês uma saveira localizada em Rio Branco, no Acre. E, bom, amigos, a pintura, a gente viu aí, né, assim, claramente que foi feita recentemente, tá? Linda, 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 não tem detalhe realmente de batida, de arranhões, nem de ferrugem, tá? Na lataria aí, como a gente consegue observar. Os pneus já estão meia-vida, né, também. Não temos foto da parte do interior, pra gente dar uma olhada nos bancos, tá? E na descrição também ele não diz muita coisa, ele só diz que ele vende uma saveira. Isso a gente já sabe, né? Mas, enfim, não deixou a documentação, mecânica, como que tá, o que tem ou não pra fazer, não deixou, tá? Num valor de 4 mil reais. Bom, no segundo anúncio, trouxe aqui outra saveira localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. E, bom, as fotos ficaram à noite, não dá muito certo tirar foto à noite, mas, acho que não tem nada que prejudica aqui no funcionamento, tá? Claro, a pintura não tá 100%, mas tá ok, né, tá uma boa picape aí pra trabalho. Na descrição ele diz aqui que ele vende uma saveira inteira de lata, tá rodando algumas manutenções pra fazer, tá? E o motor é a CHT 1.6, com placa, diz que aceita propostas também, né? E é isso, num valor de 5 mil reais. Terceiro anúncio, separei aqui pra vocês outra saveira localizada em Salvador, na Bahia. E, bom, ela tá bacana, né? Claro, sim, não temos muitas fotos, temos apenas duas, três, né, na verdade. E os pneus a gente consegue observar que também estão meia-vida. Pintura, nada grave, nada crítico, né? E aqui na parte da descrição, ele diz aí que é um carro muito bom, né? Diz que tá funcionando, o motor tá novo. E é isso, num valor de 6.300 reais. Quarto anúncio, trouxe aqui pra vocês uma saveira, o ano 94, localizada em Jardim Tijuca, no Mato Grosso do Sul. E, bom, aqui, amigos, ela tá bem conservada. Claro, tem detalhes, né, na lataria, alguns amassados aí, pra próxima porta, né, enfim. Mas é isso. Me parece que ela tá um pouco rebaixada também. Não sei se é a impressão, né, ou realmente ela tá. Mas aqui na descrição, ele diz que ele vende ou troca, né, por moto. Diz que vende uma saveira quadrada, ano 94, motor, câmbio, elétrica, filé, suspensão de rosca na frente, fixa, atrás, capota marítima, macau, tem detalhes, nada demais. E é isso. Num valor de 6.500 reais. Próximo anúncio, trouxe uma aqui do ano de 98, localizada em Pedra Mole, em Teresina, no Piauí. E essa aqui já tem alguns detalhes mais estéticos, né, mais visíveis aí. Então, lataria, detalhes também. Acho que na lataria inteira, né, pintura, enfim. Parte da porta também de trás. A gente consegue observar que tem detalhes. E aqui na parte da descrição, ele diz que ele vende uma saveira, 1.6, motor AP, ano 98, quitada e dute em branco. Dute e recibo, ok, né, dute em branco. Num valor de 6.800 reais. Sexto anúncio, separei pra vocês uma doana de 88, localizada em Estabuão da Serra, na região de São Paulo. Essa aqui, pessoal, a pintura não tá 100%, mas tá boa. Vocês conseguem entender? Tipo assim, tá boa pra trabalho, né. Mas também não tá 100%. Mas, pra trabalho, está ok. E aqui na parte do interior, volante, painel, bancos aí estão muito bem conservados. E na descrição, ele diz aqui que ele vende uma saveira, ano 88, 1.6 a álcool, motor, câmbio, estão ok. Tem que fazer a funilaria, mas tá rodando, tá? Documentação ok. E é isso. Num valor de 7.800 reais. E em sétimo e último anúncio, separei aqui pra vocês uma última saveira, localizada em Guará, em Ribeirão Preto, São Paulo. Tá bacana também. Temos poucas fotos, né. Então, fica um pouco complicado. Mas, assim, tá boa. A pintura tá boa. Loteria também, nada crítico. E na descrição, ele diz que vende ou troca o massaveiro, tá? E está tudo certo com ela. Então, provavelmente, documentação esteja ok. Mecânica também. Mas, claro, vale realmente dar uma perguntada na hora da conversa. Levar também o seu mecânico de confiança junto pra ver se realmente tá tudo certo, tá? E é isso. Num valor de 8 mil reais. E aí, pessoal? Gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. Espero também que se você tenha gostado, né. Que se você gostou aqui desse tipo de conteúdo. Que você já se inscreva aqui no canal. Deixe muito joinha. Isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade. Quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite. Se possível, pessoal, deixe também sugestões aqui de utilitários que eu posso trazer pra vocês. Ou quais, né, utilitários vocês mais gostam de ver aqui no canal. Deixe aqui abaixo. Tô sempre lendo, interagindo também. Então, querendo ou não, vai me ajudar bastante. Tá bom? E é isso, pessoal. Agora eu vou estar explicando melhor pra vocês como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Mas eu peço, né, já de antemão aqui, que vocês tomem muito cuidado. Lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum deles. Então, assim, tomem muito cuidado. Sempre sigam as dicas. Nunca dê de ir a jantado. Verifique sempre o lugar que você for visitar o veículo. Leve, por favor, junto aí, né, o seu mecânico de confiança. Pra, enfim, auxiliar vocês. Ver realmente o que é melhor. Dá uma avaliada também no veículo pra ver se tá tudo certo. E é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez. Que Deus possa abençoar aí a sua vida infinitamente. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora. Vamos lá. Tá vendo que tem um título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho. E aí vai aparecer aqui, ó. Contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo. Vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato? É só clicar no link número 3. E vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores, mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos aqui, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo. Tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês. Ah, quero entrar em contato, chat laranja aí. Vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.